Em uma iniciativa inovadora, o Departamento de Polícia de Houston integrou o robô Quadruped Spot, desenvolvido pela Boston Dynamics, a sua divisão de operações táticas. Este robô, que se assemelha a um cão, foi projetado para auxiliar em situações de alto risco, reduzindo significativamente o perigo para os oficiais de segurança pública. Desde sua aquisição no final de 2021, Spot tem sido utilizado em diversas operações críticas, atuando como os olhos e ouvidos dos policiais em cenários potencialmente perigosos. Equipado com câmeras e sensores avançados, o robô pode entrar em edifícios e áreas de difícil acesso, transmitindo imagens e dados em tempo real para os operadores humanos. Isso permite uma avaliação mais segura e precisa das situações, minimizando a exposição dos policiais a possíveis ameaças. A introdução de Spot foi possível, graças ao apoio de doadores generosos, que reconheceram o potencial do robô para salvar vidas e aumentar a eficiência das operações policiais. Spot tem sido um recurso inestimável para nossa equipe, permitindo-nos abordar situações perigosas com uma nova perspectiva e maior segurança, afirmou um porta-voz da Polícia de Houston. Com essa integração, a Polícia de Houston se junta a outras forças de segurança ao redor do mundo, que estão adotando tecnologias robóticas para melhorar a segurança pública e a eficácia operacional. A Halo G Robotics, em parceria com a ADT Comercial, está revolucionando o setor de segurança com o desenvolvimento de 140 robôs humanoides projetados para patrulhas autônomas e interação com funcionários. Esses robôs utilizam inteligência artificial avançada para monitorar o ambiente, detectar ameaças e relatar problemas em tempo real, complementando e ampliando a eficiência das equipes humanas de segurança. A parceria visa resolver desafios como a escassez de mão de obra e a alta rotatividade no setor, oferecendo uma solução inovadora e tecnológica. Equipados com sensores, câmeras e comunicação bidirecional, os robôs podem se locomover de forma independente, adaptando-se a diferentes trajetos e condições de terreno. Além de fornecer vigilância contínua, eles interagem com pessoas e emitem relatórios detalhados e alertas, melhorando a resposta a incidentes. Essa iniciativa representa um marco na segurança moderna, integrando robôs com inteligência artificial para aumentar a proteção e a eficiência em ambientes amplos e complexos. Um robô autônomo de duas rodas, desenvolvido pela startup suíça Acento, do ETH Zurique, está revolucionando o setor de segurança. Há mais de seis meses, ele tem atuado como vigilante para a empresa de segurança Security IG. Alexandra Mora, CEO e fundadora da Acento, explica que o robô patrulha grandes áreas externas, como centros de dados, instalações logísticas e plantas industriais, oferecendo uma solução completa de segurança robótica em parceria com empresas do setor. O robô combina pernas e rodas com uma cabeça que abriga o computador, bateria, sensores e uma inteligência artificial conectada à nuvem. Ele é capaz de navegar por terrenos acidentados, superar obstáculos e até subir e descer escadas. Equipado com uma câmera térmica, o robô detecta pessoas e veículos, enquanto uma câmera 360 graus captura imagens do ambiente. Além disso, ele pode se comunicar em tempo real com operadores humanos em um centro de controle. O robô gera relatórios diários automáticos e pode ser alugado por hora, complementando as equipes de segurança humana. Embora o custo varie conforme as especificidades de cada contrato, a empresa garante que o preço é inferior ao de um vigilante humano. Nos próximos dez anos, os robôs se tornarão parte integrante de nossas vidas, seguindo o caminho de diversas inovações tecnológicas que já moldaram a sociedade. A transformação no setor de segurança, em particular, já está em curso e estamos empolgados em compartilhar que o futuro dos robôs de segurança chegou. Imagine um robô monitorando espaços públicos, instalações comerciais ou armazéns industriais. A SMP Robotics, referência global em soluções de segurança, traz uma solução inovadora e com múltiplos avanços para seus clientes, tanto os atuais quanto os futuros. Seus robôs, operando em grupo, têm a capacidade de coordenar a vigilância de perímetros, compartilhar dados em tempo real e analisar padrões visuais para detectar ameaças. Com um design robusto, eles são preparados para enfrentar condições climáticas extremas e terrenos desafiadores, desde desertos arenosos até áreas cobertas por neve. Além disso, são totalmente integráveis aos principais sistemas de segurança, incluindo sistemas de monitoramento visual, alarmes, plataformas de comunicação e outros dispositivos. Isso torna o processo de patrulha significativamente mais simples e eficiente. Utilizando tecnologias de ponta, como inteligência de enxame e redes MASH, os robôs funcionam de forma completamente autônoma, colaborando como uma equipe para garantir a vigilância e segurança em áreas extensas. Equipados com inteligência artificial avançada, esses robôs não apenas oferecem vigilância proativa, mas também são autossuficientes, com estações de carregamento autônomas que garantem operação contínua. A SMP Robotics se destaca na inovação tecnológica, moldando o futuro da proteção e segurança em escala global. A OTSAL lançou o OR3, um robô de segurança autônomo projetado para operações ao ar livre, que utiliza tecnologia de navegação baseada em SLAM 3D. Equipado com câmeras HD, visão computacional de 360 graus e uma ampla gama de sensores, o OR3 pode patrulhar de forma independente, capturando e processando dados em tempo real para uma vigilância detalhada. Além disso, possui reconhecimento facial e um drone complementar para rastreamento aéreo, aumentando a eficácia das operações de segurança. Oferecido como um serviço de robô, o OR3 reduz os custos iniciais e proporciona suporte completo, manutenção e atualizações gratuitas. Esta abordagem permite que as empresas melhorem a segurança de suas operações de forma eficiente e econômica, redefinindo a segurança ao ar livre com uma presença física constante e vigilância aprimorada para prevenir e deter crimes. A SuperDroid Robots está na vanguarda da inovação em segurança, com o desenvolvimento de robôs autônomos projetados para patrulhar e proteger ambientes diversos. Esses robôs de segurança são equipados com tecnologia avançada de navegação e uma variedade de sensores, permitindo que detectem intrusos e patrulhem áreas durante a noite, proporcionando tranquilidade e segurança contínua. Os robôs da SuperDroid são projetados para uma ampla gama de aplicações, desde a vigilância de propriedades até o suporte em operações táticas. Com câmeras de alta definição e capacidades de análise em tempo real, esses robôs podem identificar e responder a ameaças de forma eficiente. Além disso, a empresa oferece soluções personalizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente, garantindo que cada robô seja otimizado para seu ambiente de operação. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual inovação despertou mais sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações e aproveite para conferir nossos episódios anteriores. Tchau! 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 Tchau!